Tá, conforme eu falei, o que eu faço? Eu já misturo aqui dentro mesmo. Eu vou pintar a porta. Então eu coloquei quatro conchas dessa daqui aqui dentro. Pá, 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 quatro conchas. E coloquei um pouco mais de água. Mas aí eu vejo aqui, ó. Na textura é como eu falei. Como eu falei pra vocês. Você tem que vir aqui... Deixa eu pegar um pouquinho aqui, ó, pra mostrar. Se passou aqui, ó. Ó lá. Tá vendo? Vai passar no compressor. Então a densidade que eu tô usando é essa. Aí eu venho com um negócio desse aqui, que é um fuê. Coloco aqui, ó. Mistura, 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 mistura bem. Dá aquela boa misturada. Misturou? Encaixa o negócio. Lembrando que a cada vez que você usar o produto, você tem que limpar, gente. Esse bico eu limpo toda hora. Acabou de usar, a tinta secou. Eu vim aqui e limpo o biquinho. Tá? Coloca. Lembrando que cada posição dele é um jato de tinta. Então ele fica na diagonal pra direita. Ele fica na diagonal pra esquerda. E ele fica também em formato de círculo. Tá? Quando você vira assim. Quando você deixa reto assim, ele fica assim. Quando você deixa ele dessa forma, ele fica assim. Tá? Quando você deixa ele assim, ele fica em diagonal e assim sucessivamente. Tá bom? Aí, ó, eu dou uma apertadinha. E aí encaixo. E bora pintar. E aí... E aí... E aí... Olha gente, agora é que tá de noite Mas olha só Olha como ficou o uniforme Aí eu já pintei aqui Já pintei ali Aí eu pintei a casa inteira Essa parte toda aqui de dentro da casa A dona da casa tá lá de olho O tempo todo ela não sai daqui Eu pintei aqui embaixo Pintei ali tudo Pintei tudo isso aqui O corredor todo aqui Até lá em cima Olha aqui Aí pintei aquela outra parede ali Onde tem aquele pano ali Pintei toda essa parede aqui Com essa maquininha Aí eu vou ensinar pra vocês Isso foi dica do meu irmão Ainda pintei lá atrás Deixa eu mostrar pra vocês aqui atrás Tá bagunçado Tá bagunçado Mas eu vou mostrar a bagunça Pintei atrás Ainda falta pintar aquele Que era tudo aqui dessa cor E aqui tá a bagunça Vou mostrar pra vocês Depois direitinho Como é a diluição Certa da tinta Tá? Esse negocinho aqui É de extrema importância Pra você Quando você comprar Porque se passou aqui Vai passar no bico lá Mas olha gente Que maravilhoso Olha só Ó Ó Ó que delícia Ó Falta pintar ali em cima ainda Mas olha Tudo isso aqui Tudo isso aqui A tinta Tira As coisas que Ficaram ali paradas A tinta vai lá e cobre Vai lá e cobre Mas olha Mas olha gente Bem pintadinho Tô orgulhoso Também tô Eu também tô E eu não sou Uma pessoa muito boa Com dotes muito bons Pra fazer esse tipo de coisa Não Tá? Bom É por isso Por esse motivo Que nós não estamos Tendo ginástica Eu tô dando uma Boa de uma Maquiada na casa Pra entrar esse ano maravilhoso Depois eu mostro como é que usa Eu vou deixar o link Pra vocês aí É Comprar Se vocês quiserem Esse produto Que eu adorei Tá? Até já